Olá seja muito bem vindo ao canal GearLiveTec eu sou Rafael Santana e nesse vídeo eu vou mostrar sobre o computador virtual e o erro de internet ou seja conexão limitada ou sem internet então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar com o meu trabalho aqui no youtube começando então como você pode ver meu computador virtual também está sem internet ou com o símbolo amarelo no windows de sem internet ou sem conexão limitada para resolver esse problema temos alguns procedimentos a serem feitos tanto no computador virtual como no seu computador base primeiro passo vamos no computador virtual verificar se o ip está configurado corretamente ou se está configurado como automático clique com o clique direito no ícone de redes e que depois clique na opção abrir configurações de rede e internet na tela seguinte clique em alterar opções de adaptador e na tela seguinte clique em conexão local depois clique em status como você pode ver no meu computador também está sem acesso à rede e sem acesso à internet se você quiser verificar os ip's você pode clicar em detalhes fecha essa telinha e clique em propriedades depois desça um pouco e na opção de ipv4 clique sobre ela e depois clique em propriedades de novo caso o seu ip esteja configurado de alguma forma que você precise para ele funcionar você precisará revisar as configurações desse ip para ver se está correto se você não precisa de um ip fixo deixe tudo como automático marque as opções conforme deixei no vídeo no caso do automático depois clique em ok e depois clique em fechar depois fechar novamente o computador virtual para a configuração da rede novamente porém você precisa reiniciar ele para validar as informações para reiniciar basta seguir conforme fiz no exemplo do vídeo após reiniciar seu computador virtual você já pode check clicar que ele vai estar conectado à internet caso isso não resolva o seu problema você precisará resolver esse problema no computador base ou seja o computador que fez a instalação virtual vá para o seu computador e abra a opção executar para abrir essa opção você pode seguir conforme fiz no vídeo ou apertar as teclas no seu teclado windows r na tela seguinte digite ms config e dê um ok e na próxima tela clique em serviços e depois marque a opção ocultar todos os serviços da microsoft desça tela até o final e procure pelos serviços do vmware caso alguma caixa esteja desmarcada marque todas as caixas dele clique em aplicar e depois em ok seu computador vai pedir para reiniciar o computador você pode reiniciar o computador e seguir novamente com o restante desse tutorial após reiniciar seu computador acesse novamente o menu executar e digite a opção services.msc na tela seguinte desça até as opções do vmware clique com o clique direito do mouse e clique na opção iniciar caso não esteja iniciado se já estiver iniciado siga para o próximo passo na máquina virtual na máquina virtual clique nas opções conforme fiz no exemplo no vídeo e na opção de configuração de rede deixe a opção NAT marcada e clique em ok após isso reinicie sua máquina virtual novamente e o seu problema já estará normalizado e é isso eu fico por aqui se você tiver dúvidas ou sugestões sobre esse vídeo ou novos vídeos por favor deixe no comentário muito obrigado e até o próximo vídeo